Imóveis com essência e com personalidade, sabe onde você encontra? Na Porto Seguro Imobiliária. E é através, gente, da revista que as meninas criaram que você pode sentir um pouquinho dessa essência, né Dani? É isso aí. Nós da Imobiliária Porto Seguro resolvemos investir naquilo que a gente acredita. E o que nós acreditamos? Que quando a pessoa vai comprar um imóvel, ela tem que estar confortável. Ela está procurando algo que seja para realizar um sonho. Então a Imobiliária resolveu fazer a revista, para a revista mostrar os imóveis de uma maneira mais confortável para o cliente e a beleza que os imóveis têm. Dentro disso, nós desenvolvemos um selo. Esse selo é o selo Personalité. Por que Personalité? É onde a gente dá a identidade diferenciada para o imóvel. Essa identidade vai mostrar o que o imóvel tem com as suas peculiaridades. Não é assim, aqui é a sala, cozinha, enfim. Você vai mostrar que nessa sala entra a luz da manhã. No jardim você pode sentar com as suas crianças, entende? É a experiência que esse imóvel pode trazer para você. E o imóvel é a casa. A casa é onde tem aconchego, enfim, tudo isso. A Imobiliária caprichou muito nas fotos. Inclusive, eu estava perguntando para a Marina, que foi o Rodrigo. Eu falei, gente, essas fotos têm muita vida, né? Elas têm muita vida e trazem os detalhes do imóvel. Porque tem detalhes que são importantes, que às vezes, quando você está mostrando o imóvel, não são vistos. E a revista tem condições de mostrar isso para o nosso cliente. E além dos imóveis, né, Marina? Eu sei que vocês se preocupam também em trazer informação para os clientes. É, com certeza. A informação é algo que a gente acredita que pode mudar a vida das pessoas. E tocar, talvez, algum coração, alguma coisa de uma palavra que a pessoa queira ouvir naquele momento. Ou mesmo um momento de relaxar para ler algo diferente. E eu sei que vocês têm um tema que é o principal nessa revista. Isso, o ponto de partida da revista foi a resiliência, né? Então, a gente tem várias matérias que mostram o quanto é importante a gente não parar muito para pensar, mas seguir em frente, né? Então, foi bem bacana que o Paulo Herman, que é presidente da John Deere, foi o grande entrevistado. Isso nos dá credibilidade e exemplos locais também de que você não precisa de muito para fazer um negócio ir para frente. E também psicólogos renomados falando sobre a resiliência. Então, é bem bacana. Foi um tema bem interessante, principalmente nessa época que o Brasil está passando. É verdade. E é isso que nós precisamos, né? A imobiliária Porto Seguro, ela traz muito mais do que imóveis. Traz essa experiência, como a Dani falou. Vocês trazendo essa informação, porque hoje nós queremos viver isso, né? É algo que eu falo assim, é uma preocupação, um carinho tão grande, né? Que vocês têm com os clientes e a gente sente isso. É verdade. O que a gente puder fazer de diferente para agradar os clientes, isso nos agrada também, né? Então, é assim que a gente vai seguir o nosso caminho aqui da imobiliária e a gente espera que as pessoas participem com a gente, né? Dessa, desse caminho. Verdade. E tem uma equipe super querida aqui, né? Então, para quem ainda não conhece a imobiliária, a gente faz o convite para vocês verem aqui. Tem uma equipe muito querida. E para quem quer retirar uma edição, como é que faz, hein, Dani? Ela está em vários pontos da cidade, vários pontos, assim, tem cafés, restaurantes, clínicas. O site também tem a edição virtual e lá também tem os parceiros que a pessoa, se quiser uma edição física, para pegá-la nos parceiros. E eu sei que essa revista sai a cada seis meses. Essa aqui está novinha, né? Começou a circulação há poucos dias. Então, para quem gosta de informação, tem que correr a garantia sua, né? É verdade. A gente tem uma edição limitada, mas estão aí nos melhores pontos e por um tempo aí que a gente quer que todos tenham acesso e todos vejam e leiam a nossa edição. A imobiliária pensa nas pessoas, porque as pessoas nos dão retorno, né? A nossa cidade, enfim. Então, as matérias, além de serem bem interessantes, nós temos também o blog, que fala sobre comportamento. Temos a matéria que está falando sobre economia, né, Marina? Uma matéria muito boa, que está falando sobre o que está acontecendo hoje no país, mas também na nossa cidade. E nós aqui na imobiliária, né, Marina? Nós acreditamos. Então, a nossa imobiliária, eu vejo que ela faz diferença, porque a gente acredita nas pessoas, acredita no imóvel, acredita no cliente. E a gente tem fé. Então, isso é o grande diferencial. Eu acho que a tua energia passa sempre para as pessoas e para tudo, né? Então, a gente devolve para a comunidade também um pouco o que ela nos dá. Que delícia! Estou sentindo que essa energia é boa. Espero que vocês também sintam isso. Vou deixar aqui o arroba da imobiliária para vocês seguirem, que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Meninas, obrigada. Sucesso para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.